Agora trava você, tá na ponto da pica Trava você, tá na ponto da pica Travamos, travamos, travamos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma na boceta Levanta a mão, tu quem gosta de bocetão Me ama, bocetão E eu no bocetão Me ama, bocetão Me perereguinha Me perereguinha